Por detrás do arco-íris Há um mundo encantado feito pra você Onde um sonho colorido mora atrás do monte Quero te levar comigo quando amanhecer Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate Bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate Bate o meu coração Choco, 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 chocolate Choco, 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 é de chocolate Choco, 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 chocolate Choco, 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 é de chocolate E numa casinha de biscoitos e sorvete Você vai me esperar a cada anoitecer Brigadeiro, portambole e doce de leite É só você tomar cuidado pra não derreter Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração Choco, 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 chocolate Choco, 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 chocolate Choco, 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 chocolate Choco, 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 choco Bom dia, é a Nádia do projeto Amigos da Tia Nádia e já estamos há sete anos fazendo esse grande evento e trazendo alegria, amor para todas as crianças. Que Deus abençoe e feliz dia das crianças! Nananá, 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 nananá Meu nome é Magi, gosto muito de brincar Eu sou o Tobi, não me canso de cantar Sou o Simone e queria apresentar Novos amigos que acabaram de chegar Sou o Jairzinho, o mais novo do balão Oi, eu sou o Fábio, também vou nessa canção Somos amigos e queremos divertir Vossos amigos, o balão que vai subir Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Viver a vida viajando nas canções Viver a vida viajando, alegrando os corações Viver a vida viajando nas canções Olá, meu nome é Priscila, sou amiga da Tia Nádia há mais de 20 anos Estou ao lado dela, desse projeto desde o início Eu fico emocionada até de falar, estamos no quinto ano de ação Eu agradeço aos amigos que colaboraram, que doaram, meus amigos parceiros É que hoje em dia, amigos da Tia Nádia, amigos, amigos da Tia Nádia É um projeto que começou pequenininho, você vê hoje Estamos fazendo um evento para 500 crianças É um prazer muito grande, é uma felicidade enorme Eu agradeço de coração em nome de toda a equipe, de todos os amigos da Tia Nádia Todos colaboraram E é um amor, é uma coisa que é inexplicável É gratidão, gratidão a todos mesmo Muito obrigada Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de você Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de você Somos amigos, amigos do peito, amigos do fazer Somos amigos, amigos do peito Vinhos e vestidos santo, amém Viva as crianças É contigo Meu nome é Antônio Lemos Sou presidente e fundador aqui do Terra Prometida Quero agradecer a esse pessoal que fez o evento do Dia das Crianças hoje Aqui no Caminho do Futebol A Estela, a Nádia e a toda a equipe envolvida nesse clube Que fez as crianças felizes hoje aqui no Bairro Terra Prometida E viva o Dia das Crianças Brinda Alegria com o Rimei No mundo de Eterna bem distante daqui Na luta pela paz um guardião vai surgir A força e a coragem ele nasceu para o bem Os músculos de aço vão ser o herói em rimeu A porta para o céu a sua espada brilhar E entre raízes com voz e fracinho nascerá Solta com o seu tigre e vira um gato guerreiro Na luta da justiça se entregar por inteiro Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos, trateremos a semente do mal Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos, trateremos a semente do mal Viver! Viver! Pelos poderes igrejas Eu sou o Frei Arsides Favaretto, parco da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe E hoje fui convidado pela Nádia Amaral Ela que cultiva este projeto Amigos da Tia Nádia E fui convidado a estar aqui para abençoar, participar, acompanhar este belo evento em favor das crianças Tudo o que nós fazemos pelas crianças, em favor das crianças, é um investimento É algo que ajuda a defender a vida, promover a dignidade das pessoas E garantir que elas possam crescer com saúde, com seus direitos respeitados É um evento muito interessante, muito bom, as crianças merecem isso E que elas possam ser felizes e se realizar ao longo dessa caminhada Com a solidariedade da sociedade, da sociedade civil, dos órgãos públicos também Porque nós precisamos investir cada vez mais nesses setores Que são os mais importantes para a nossa vida e para a sociedade Agora o ele quer conseguir Planeja mil pra passar, nunca vai desistir Sou aventor e tiras, são as forças do bem Amigos da verdade, eles não temem ninguém O corpo gira, gira, com o pediço quebrar E nem com sua espada faz a guerra acabar Meu nome é Antônio Leme, sou presidente e fundador desta comunidade Em nome da Estela e da Nádia, quero agradecer de coração Toda essa equipe maravilhosa que fez essa organização Aqui nesse evento do Dia das Crianças Só Deus pra pagar essa parte voluntária que se fizeram aqui Essa distribuição, porque o sorriso das crianças Hoje aqui deu pra observar que realmente ficaram muito felizes E não só as crianças, como as mães e pais E que vocês voltem mais aqui para fazer mais promoções E evento aqui nesse bairro Terra Prometida Porque aqui é um bairro que merece, um bairro carente Um bairro que lutou muito pra hoje se encontrar aqui e viver aqui Muito obrigado Estela, muito obrigado Nádia E a cada um de vocês da equipe Em nome da comunidade eu agradeço vocês, tá bom? Obrigado Gente, eu quero agradecer imensamente a cada um Não só que estão aqui, mas as nossas famílias que deixamos em casa E hoje viemos fazer um pouquinho, como eu falo É um grãozinho de areia, uma gotinha no oceano Mas nós fizemos a diferença na vida de muitos aqui As pessoas que ajudaram direta e indiretamente Se doaram pra que isso aqui acontecesse Entendemos muitas pessoas, então nós só temos a agradecer Muito obrigado, agradeço a minha família pelo apoio A Nádia por mim, inserir nesse projeto juntamente com os amigos da Tia Nádia Somente com as doações nós não conseguiríamos fazer todo esse evento Ao seu lembre-se, muito obrigado pela oportunidade E eu digo, eu saio bem melhor hoje daqui Meu coração se enche de alegria, transborda de felicidade Porque eu sei que eu fiz a diferença na vida de muitas pessoas E eu só tenho a agradecer Muito obrigado a cada um de vocês E leve essa bênção pra casa de vocês Porque tenha certeza Que nós fizemos muitas pessoas felizes Muito obrigada Em nome do grupo, amigos da Tia Nádia Que já tem aqui 5 anos, né? Esse grupo grande Cada ano que passa aumenta, tem pessoas novas E com certeza, cada ano que passa Cresce mais Eu quero só agradecer também Todo o empenho que vocês tiveram Toda a paciência E só agradecer Só peço que Deus dê saúde e vida pra todos vocês Pra que possamos continuar juntos nos outros anos Vamos fazer uma oração E agradecimento ao Pai Nosso e ao Ave Maria Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e do vosso Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso bem Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós tentadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém Tinha!